Meu nome é Ricardo Bogo, sou engenheiro de materiais, graduado pela Universidade de Caxias do Sul. Juntamente com o meu orientador, o doutor Rodrigo Panosso Zayman, efetuamos uma pesquisa com o seguinte título Influência do tratamento de gume com escovas de cerdas abrasivas na vida útil da ferramenta no processo de fresagem. Então essa pesquisa visa o entendimento da melhora da performance das ferramentas devido ao tratamento de gume, o entendimento do comportamento do carveto de silício e do óxido de alumínio, os abrasivos contidos nas escovas e o entendimento da evolução e da performance da ferramenta na fresagem, a vida útil delas. O processo de tratamento de gume tem como objetivo a eliminação das imperfeições e irregularidades provenientes do processo de fabricação das ferramentas. Então no gume, após o processo de tratamento de gume, existem algumas alterações, principalmente no perfil, na superfície e na topografia do gume. Melhorando consideravelmente a sua vida útil e fazendo uma superfície mais favorável ao corte. O principal objetivo dessa pesquisa é o entendimento do efeito do tratamento de gume pelas escovas de cerdas abrasivas, levando em conta a evolução dos desgastes e da vida útil no processo de frezamento. Com a metodologia, temos a escolha de quatro diferentes escovas que foram submetidas a uma fase anterior de pré-testes para a escolha de uma escova selecionada. Com essa escova selecionada, a gente tratou duas ferramentas, que essas ferramentas foram submetidas ao processo de frezamento a seco e comparadas com ferramentas não tratadas. E essas ferramentas foram avaliadas no desgaste e na sua vida útil, na evolução dos desgastes e da sua vida útil. Obrigado. Foram avaliadas quatro escovas diferentes, três escovas de óxido de alumínio, com grãos de 80 e 120, e uma escova de carbeto de silício com grão de 1 micron. Nos resultados, observamos que as escovas com cerdas mais grossas, espessuras maiores, possuem uma maior abrasividade. E a escova de carbeto de silício possui uma boa interação com o gume. A escova de carbeto de silício com grão de 1 micron teve um melhor desempenho. Conseguiu reproduzir um raio de 0,06 milímetros. Podemos observar que essa ferramenta possui uma microtrinca no seu estado inicial. Após o tratamento de gume, essa mesma microtrinca teve suas dimensões diminuídas pela metade, atestando que o tratamento de gume remove ou ameniza as imperfeições do gume. Como conclusão da pesquisa, temos que as escovas se tornaram eficazes e efetivas para o processo de tratamento de gume. É um processo adaptável e fácil nas indústrias do ramo. Grãos finos na faixa de micron e de carbeto de silício se tornaram melhores no processo. Proporcionam uma maior vida para a ferramenta e uma maior produtividade. Obrigado. 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 Obrigado.